Oiê, gente! Tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui pra um vídeo que vocês gostaram muito, que é testando as canetas famosinhas do Instagram. Aqui tem algumas que eu vou testar, mas tem outras ainda ali fora, escondida da câmera. Mas, enfim, não se esqueçam de deixar o like no vídeo e bora testar tudo isso de caneta. Eu vou falar o que eu acho, se vale a pena. Comentem aí também aí embaixo, né, se vocês gostaram delas. Então, coloca aí, por exemplo, Faber-Castell. Ah, essa eu não gostei. Comenta aí, hein? Não esquece, tá bom? Então, bora lá pro vídeo e testar todas as canetas. E eu vou começar, então, pelos marca-textos. Eu vou usar esses daqui, da Estabilo Swing Cool Pastel, que ficou muito famoso quando lançou, ainda mais que não tem linha de produção aqui no Brasil. E, gente, sobre teste em animais, eu já vou deixar claro aqui. Se você for no site oficial da Estabilo, site oficial mesmo, lá de fora, eles repudiam qualquer tipo de teste. O que eu tô tentando pesquisar é por que o site oficial, a empresa mãe, sabe, oficial, repudia qualquer tipo de teste, não faz teste. E a empresa aqui do Brasil faz o teste. É isso que eu tô tentando pesquisar, entendeu? Então, eu só queria deixar bem claro, essas canetas aqui não passaram por teste nenhum de animal, porque ela é feita lá fora. E a produção fora do Brasil proíbe qualquer tipo de teste, ou qualquer tipo de produto animal na caneta, tá? Ou em qualquer outro produto da Estabilo. Então, enfim, voltando aqui pra caneta. É a coleção Swing Cool, mas no tom pastel. Eu tenho a Swing Cool normal de uma cor só, eu acho que é a verde. Enfim, eu não lembro exatamente. Mas essa daqui, ó, é... é igualzinha, a mesma embalagem da Swing Cool normal. Aqui, ó, eu tenho a amarela. Achei. Eu tenho a amarela. Eita! É a mesma embalagem, tá vendo? O que muda é que o corpinho aqui, ao invés de ser meio transparente, neon, é completa cor e é pastel. Então, é isso que muda. E a ponta é bem parecida. Deixa eu abrir. Olha a ponta delas como que é, tá vendo? É bem, bem igual. Então, eu gostei muito deles e viraram modinha. Tipo, se o Instagram postava uma foto com esse marca-texto, já era like garantido, sabe? E eu nem sei, gente. Eu acho que eu nem cheguei a postar foto com ele. Eu não sei, porque eles chegaram em época de prova, sabe? Foi uma loucura. Mas, enfim, então são seis cores. As mesmas cores pastéis normais da Estabilo, sabe? Então, tem roxo, tem o verde, o amarelo, o rosa, o azul e o laranja. Como sempre, eu acho que esse azul aqui não é azul, é um verde água. Mas, é uma opinião minha, tá? Eu sei que tem gente que não concorda, mas a maioria aí concorda também com isso aqui não é azul. Eu vou testar em um caderno comunzinho mesmo, tá? Então, gente, esse caderno aqui foi o que eu usei na escola. Na escola não, né? Na faculdade, que eu já sou uma adulta. Tô zoando. Mas, eu usei na faculdade e eu vou testar eles aqui. Bom, a ponta deles, ó, é assim. Eu gosto muito mais da ponta desse Swing Cool do que da ponta do Estabilo normal. Vou mostrar pra vocês, ó. Esse é o Estabilo normal, tá vendo? E a ponta dele, olha como que é. É mais grossa e acumula mais tinta no final, tá vendo? Então, eu gosto bem mais do Estabilo Swing Cool, que acumula menos tinta e é um pouco mais fininha. Mas, também, não é fina demais, tipo da Faber-Castell. Então, eu gosto bastante do Estabilo. Então, esse é o laranja. Daí, a gente tem aqui, então, o azul. Olha que bonito o azul. Ele é bonito, eu acho bonito, mas pra mim não é o azul, tá? Antes que dê polêmica aí. O verde. Gente, eu não sei fazer traço reto, perdão. O amarelo, que é o que eu mais gosto sempre. Daí, temos o rosa, que eu adoro também, né? Que eu amo rosa. E temos o lilás, que é uma cor que eu não gosto muito, que eu não gosto muito de lilás. Mas, enfim, então, temos essas cores aqui. Eu vou chegar pertinho pra vocês verem. Olha, bem de pertinho. Lembrando que os meus são lá da Lazuli Store, tá? Eu comprei lá na Lazuli Store. Então, se você tiver interesse em comprar, é lá que vende. Eu acho que é a única loja do Brasil que vende. Eu vou arrancar a folha só pra facilitar pra gente ver o verso. Olha, não passa tanto, tá vendo? O laranja da Estabilo comum manchou mais, olha. Acho que vocês vão conseguir ver um pinguinho maior aqui. Mas é isso, gente. Então, esse é o Estabilo Swing Cool que ficou super famoso aqui no Brasil por ser tom pastel e não chegar no Brasil. Então, não ter venda no Brasil ele ficou mega famoso por conta disso. Se a gente tiver dificuldade, a gente quer, né? Então, ficou assim com o Estabilo Swing Cool Pastel. Outro marca texto que gera muito like quando aparece muita visualização, tudo. São os marca textos da Mildliner. São marca textos lá de fora, mas que são excelentes. São os meus marca textos... Nossa, foi tudo errado. São meus marca textos favoritos. E eu tenho 15 cores dele. Faltam o pack raro. Então, faltam um packzinho só. E ele tem de um lado, ó, a ponta de marca texto. Então, é a ponta comum de marca texto. Tá subindo uma moto. Já do outro lado, ó, é uma ponta de canetinha. Tá vendo? Uma ponta de canetinha comum. Tipo 1.0. Então, é assim que ele se faz. Todas as cores deles. Lembrando que você não compra esse pack junto. Quer dizer, você compra, mas é muito difícil de achar. Normalmente, você acha, tipo, esse packzinho, ó, que são essas cores... Cadê? Deixa eu pegar. Que são as cores mais pastéis. Então, você compra um pack dessas cores. Depois, você compra outro pack de outras cores. Daí, cada packzinho, né, cada pacote, vem cinco marca textos. Esses daqui são as cores mais sem graças, né? Porque, tipo, olha essa cor aqui que linda. É um azul meio cinza. Daí, tem o cinza também, que é muito bonito. Esse é o marca texto. E o outro marca texto da Escabilo, eu comprei na Lazuli Store. Se vocês quiserem, eu vou deixar o link da loja aqui na descrição e o meu cupom de desconto que eu consegui também. E eu vou testar todas as cores pra vocês verem. Eu amo. São os meus favoritos. É caro, é. Mas pra mim, vale muito a pena, sabe? Eu não vou seguir ordem de pack, ordem de embalagem, porque eu não sei, tá? Então, eu vou pegar as cores que eu for usando aqui por ordem. Não é por pack. Ah, outra coisa. Se vocês quiserem um vídeo exclusivo, testando esses marca textos aqui, vocês me falem o que eu posso fazer, que eu falo os pontos positivos, os pontos negativos, porque aqui, como é um vídeo testando várias canetas ao mesmo tempo, não dá pra eu falar todos os detalhes, né? Senão, o vídeo ficaria muito longo. Olha essa cor aqui, que linda. Eu amo essa cor. Eu amo todas essas cores. Eu tô indo por ordem que eu mais gosto. Não exatamente essa que eu mais gosto, depois essa, mas as cores que eu mais gosto eu tô pondo primeiro. Vocês já tinham visto o marca texto marrom, gente? É muito bonito. O marca texto cinza, olha que legal. Eu acho muito, muito bonito. Ignorem o fato de eu não conseguir fazer linha reta, é um probleminha meu mesmo. Mas, olha isso. Gente, eu não consigo de jeito nenhum manter uma linha reta. É impressionante. Mas, enfim, gente, essas são as cores e eu gosto muito, muito mesmo desses marca textos. São os meus favoritos. Ganham do da Estabilo, mas eu pus o da Estabilo primeiro no teste aqui, porque o da Estabilo ainda é mais famosinho, infelizmente. Não infelizmente, mas é porque eu acho que eles têm uma qualidade melhor e acho que o pessoal podia conhecer mais deles, sabe? A Estabilo é a mesma faixa de preço desse daqui, o Swing Cool Pastel. É a mesma faixa de preço, mas nenhum marca texto a mais. E, sei lá, esse daqui tem a ponta, tipo, dos dois lados, sabe? Tem a ponta aqui e tem a ponta aqui. Então, cada um tem uma vantagem sobre o preço em relação à outra. Olha essa cor, que linda. Eu já saí até a ordem de cor lá que eu falei que eu mais gostava pra vocês, tá? Não segui elas, fui até aqui mais ou menos, mas essa aqui tem entre as minhas favoritas também. O roxo não tá muito porque eu não sou muito fã, né? Mas, enfim, gente, a Thras é assim, ó, ele marca um pouquinho, tá vendo? As cores pastéis não marcam tanto, mas as cores mais escuras marcam um pouquinho mais. E mostrando de pertinho pra vocês as cores, olha que cores lindas, vale muito a pena, gente. Eu adoro real. Gosto muito, muito mesmo. Então é isso, gente. O que vocês acharam dos Mildliner? Comentam aí pra gente. Comentem. Comentam. Quase derrubei o negócio aqui. Nossa, olha. Eu tenho essas canetas aqui pra mostrar pra vocês que são da marca Uniball da coleção Signo. Olha, tá vendo? Uniball Signo que tá escrito aqui. E eles têm várias coleçõezinhas dentro dessa Signo, digamos assim. Eu tenho essas duas, deixa eu dividir aqui pra vocês que fica mais fácil. Essa daqui, ó, que são as metálicas, então tem o vermelho, o dourado, o prata, o azul e o rosa. São essas cores. E eu tenho também a pastel, que são as mais famosas ainda, né, por ter a cor, tipo, branca de caneta. Ó, tem caneta branca. Daí tem a azul, a branca, a rosa, a roxa e a outra rosa, que é tipo um roxinho. São essas canetas. Cada uma vem cinco, então eu tenho dez canetas aqui dessas que ficaram famosas pra mostrar. E por que elas ficaram famosas? Porque elas são canetas que escrevem qualquer cor de papel. Se você pegar um papel preto, ela vai escrever, entendeu? Então eu vou testar no papel branco pra vocês e depois eu vou testar num post-it que eu tenho roxo aqui. O meu post-it preto por algum motivo sumiu. Mas, enfim, né? Gente, ó, tem a branca. A branca não vai aparecer aqui, tá vendo? Mas depois eu vou mostrar pra vocês no outro post-it. Daí eu vou testar todas as pastéis primeiro. Daí, ó, tem esse rosa, tem esse azul, o lilás, tem esse daqui que é tipo um roxinho, rosa, enfim, não sei. Ele chama... Aqui tá escrito pink. E o outro rosa que eu mostrei primeiro tá escrito red. Então, o primeiro que eu mostrei eu falei que era rosa, vermelho, e esse aqui que é o rosa mesmo. Mas, enfim, como eu disse, o nome não importa muito. Agora tem as metálicas, que tem a prata, tem a dourada, que eu acho muito bonita, a azul, que é a minha favorita. Lógico que eu amo azul, gente. É a minha favorita em ambos os kits. Daí tem essa daqui que é a vermelha e tem essa daqui que é a rosa, a pink. Então, deixa eu mostrar de partinho pra vocês, ó. Ela não passa pro outro lado, tá? Deixa eu mostrar, ó. Ela não passa pro outro lado, mas de frente são essas cores aqui que eu acho maravilhosas. E eu vou pegar, então, o meu post-it roxo pra testar. Olha, gente, o post-it é esse e eu vou passar a branca, olha, tá vendo? Super aparece. E qualquer cor que eu pegar vai aparecer. Essa daqui é a rosa, ó. Tá vendo? Aparece também. Com menos intensidade, aparece mais o brilho dela. Eu acho que vocês vão conseguir ver aí, ó. Aparece mais o brilho dela. Mas, de qualquer forma, aparece, né? Não uso muito as metálicas, eu uso mais as pastéis que aparecem bem mais. Olha esse azul como destaca. Ele faz um destaque muito, muito bonito no post-it, tá vendo? Então, eu gosto pra caramba de usar essas canetas. E elas ficaram bem famosinhas, então, por esse motivo. Eu gosto muito. de vocês, o que vocês acharam delas. É isso, gente. Esses foram os testes de hoje. Testei algumas canetas aqui com vocês. O que vocês acharam? Querem a parte 3? Deixa muito like. Se a gente bater 6 mil likes nesse vídeo, eu trago a parte 3, beleza? Beijão, até a próxima. Não se esqueçam de comentar qual foi a sua caneta, marqueteço favorito. E tchauzinho! Tchauzinho!